O Tribunal Superior Eleitoral divulgou todas as informações sobre a urna eletrônica solicitadas pelas Forças Armadas. Quem conta pra gente é Carolina Abelim. A Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, resolveu divulgar os documentos com as respostas sobre o processo eleitoral enviados às Forças Armadas. Isso foi depois que parte das perguntas foram vazadas enquanto deveriam permanecer em sigilo. A decisão de divulgar o material foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, junto com os futuros presidentes, os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. A justificativa é de que as informações são de interesse público e não impactam na segurança cibernética da justiça eleitoral. O documento tem 69 páginas, sem contar os anexos. No total, o TSE responde a todas as 75 perguntas feitas. Os primeiros questionamentos são sobre organograma com responsáveis de tecnologia da informação, plano de gestão de riscos, relatório de riscos nos últimos quatro anos. Segundo o TSE, 712 riscos foram registrados neste período, sendo 257 deles classificados de nível alto e 68 crítico. Ainda de acordo com o TSE, todos estão descritos na ferramenta gestão de projetos, desde a identificação até a resolução. Na sequência, vem uma série de perguntas e respostas bastante técnicas, quanto a questões, por exemplo, de políticas de auditoria, backup, linhas de código e versão dos sistemas, assim como segurança do software. O TSE responde ainda a perguntas sobre os testes feitos com as urnas, como, por exemplo, quais as medidas adotadas diante da divergência na contagem de votos no teste de integridade. Entre elas está a conferência da digitação das respectivas cédulas divergentes com base no horário de votação. O documento conclui que a arquitetura de segurança da urna eletrônica, combinada com as exigências de cadeia de produção e demais avaliações feitas pela equipe do TSE, garantem que haja segurança nas urnas, independentemente do fornecedor dos componentes eletrônicos e da contratada que projeta e integra a urna eletrônica. O ministro Edson Fachin assume a presidência do TSE na próxima terça-feira. Fachin convidou o atual diretor-geral, Rui Moreira de Oliveira, para permanecer no cargo. Nesta quarta-feira, Moreira aceitou o convite. A confirmação vem após o general Fernando Azevedo e Silva comunicar aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes que não aceitaria ficar no cargo. O ex-ministro da Defesa tinha aceitado o convite no final do ano passado para ocupar o cargo administrativo mais importante da corte eleitoral, mas alegou problemas de saúde.